Olá, eu sou o Adê Júnior e seja bem-vindo ao Trace Trends, o programa com o melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Alberto Pereira Júnior, seguimos nos especiais de um ano do Trace Trends e com vocês a rainha do soul do samba rock, Paula Lima. Preparei uma roda de samba só pra ele, mas se ele não sambar, isso é problema dele. Entreguei um palpite seguro só pra ele, mas se ele não jogar, isso é problema dele. Isso é problema dele, isso é problema dele, isso é problema dele, isso é problema só dele. Tô cansada de andar por aí, curtindo o que não é, é, preocupada em pintar na jogada Que dá pé, é, só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz Quem eu sou, o que devo fazer e o que eu não fiz, é, separei um pedaço de bolo só pra ele Mas se ele não provar, isso é problema dele. Inventei na semana um domingo só pra ele Se ele for trabalhar, isso é problema dele, é, isso é problema dele, ai, ai, isso é problema dele, é Tô cansada de andar por aí, curtindo o que não é, é, preocupada em pintar na jogada que dá pé, é, só que tem que eu tô numa tão certa que ninguém me diz Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, que devo fazer e o que eu não fiz Comprei roupa, sandália, sapato só pra ele Mas se ele não gostar, isso é problema dele Aluguei uma roda gigante só pra ele Mas se ele não rodar, isso é problema dele, é, isso é problema dele, ai, ai, isso é problema dele, é, isso é problema dele, ai, ai, isso é problema só dele Isso é problema dele, ai, ai, 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 ai Isso é problema só dele